Flávio, eu iniciarei a manutenção do seu super vídeo arcade, um aparelho muito bonito. Eu vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Aparelho desmontado, tem um pouquinho de poeira na parte interna. Então agora vou tirar as placas do gabinete inferior e fazer a limpeza de todos esses itens. Tudo limpo, gabinete superior, inferior, os conectores dos dois controles, os 18 pinos foram limpos. A estrutura limpa e agora farei a manutenção da fonte e da placa principal. Manutenções concluídas. Do lado esquerdo estão os capacitores que foram trocados. Placa retificadora. Placa principal. Resultado foi muito bom. O slot ficou perfeito. Terminais brilhando. Resultado foi muito bom. Agora vou montar e iniciarei os testes de funcionamento. O aparelho está pronto. Então a saída de vídeo composto sai pelo furo ao lado da saída de antena. Portanto, um procedimento 100% reversível. E não furou o gabinete. Aqui está o cabo de força. Então eu vou conectar ao televisor. O aparelho está conectado ao televisor. Ficou muito bonito. Completamente limpo. E agora iniciarei os testes de funcionamento. Vou colocar o seu cartucho. Então a imagem nas entradas de vídeo composto. Antena canal 4. Imagens e som perfeitos. Imagens e som perfeitos. Imagens e som perfeitos. Tecla reset. Funcionando perfeitamente. E agora farei o teste com o meu cartucho. O meu cartucho. E agora farei o teste com o meu cartucho. Do meu cartucho. A imagem e som perfeitos. E agora farei o teste com o meu cartucho. Até isso aí, espero que você goste do resultado final Agradeço por ter deixado mais um aparelho Da sua coleção comigo Um forte abraço e fique com Deus Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri